E agora a gente conversa mais sobre política. A repórter Lilian Fonseca está ao vivo neste momento com o empresário Walter Franco. Boa noite, Lilian. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. O momento é de análise e posicionamento político. Aqui comigo o empresário Walter Franco. Boa noite, doutor Walter. Boa noite, Lilian. Doutor Walter, o senhor mantém aí a pré-candidatura para as eleições deste ano? Está mantida a pré-candidatura a deputado estadual e até pode evoluir. E quanto à nova crise aí da política nacional envolvendo André Vargas? O ex-presidente Lula diz que quem paga o pato é o PT. O ex-presidente Lula está equivocado. O deputado André Vargas, que já renunciou à vice-presidência da Câmara Federal e por conta dos malfeitos, como diz a nossa presidente Dilma Rousseff, é quem paga o pato. O PT não paga pato nenhum. Doutor Walter, como é que o senhor avalia a saída da deputada Angélica Guimarães e a ida do deputado José Franco aí para a presidência da Assembleia Legislativa? A senhora Angélica Guimarães, que foi aprovada por unanimidade para a Corte de Contas, deve preservar as nossas instituições. E o deputado José Franco deve assumir de imediato a presidência da Assembleia, seguindo assim a normalidade democrática. Doutor Walter, obrigada aí pela entrevista e uma boa noite. Boa noite. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Líria. Obrigado. Obrigado.